Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Um acidente envolvendo um Honda Civic com placas de Porto Alegre e uma carreta com placas do Uruguai ocorreu na tarde desta quinta-feira no trevo de acesso a TAPS na BR-116. Segundo informações, o motorista do Civic, identificado como Renato, de 77 anos, estava acessando a RS-717 no trevo quando foi atingido pela carreta. O motorista, segundo informações, é funcionário do Banrisul e foi atendido pela equipe do SAMU no local. Esse é o segundo acidente esta semana envolvendo o veículo uruguaio no trevo de acesso a TAPS.